Glariante! Deixa comigo! Moça-Nic Pena Branca Capitão Luiz Carlos Bairro! Canal! Ae, Canal! Vamos chegar, Canal! Bico! Ô, Bico! Vamos saudar de você, Bico! Ô, coisa boa! Música Pessoal, estou achando vocês muito desanimados esse ano, hein? Eu não sei se é porque eu estou aqui em cima, hoje é porque eu não estou embaixo para agitar. Não estou vendo ninguém bater palmas, ninguém sentindo. É porque eu tenho calor na festa, está faltando calor. Me ajuda eles, desanima até eu que estou sentado aqui. Eu sou de você. Música 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 derrama Senhor derrama derrama Senhor sobre o amor derrama Senhor derrama derrama sobre o amor derrama 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.